Um dia Carol chegou diante de seu pai e perguntou-lhe Que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça de Carol, seu pai respondeu O universo tem o tamanho do seu mundo Perturbada, ela novamente indagou Que tamanho tem meu mundo? E seu pai complementou, tem o tamanho dos seus sonhos Se os seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena Suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos Sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil Os sonhos arregam a existência com sentido Se os seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor Suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho Sua emoção não terá romances A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis Faz dos idosos jovens E a ausência deles transforma milionário em vendidos Os sonhos trazem saúde para a emoção Equipam o frágil para ser autor da sua história Fazem os tímidos terem golpes de ousadia E os derrotados serem construtores de oportunidades Sua emoção Sua emoção Saúde para a emoção Legenda Adriana Zanotto